Na Guiné-Bissau, o diretor-executivo da Organização Não-Governamental, Tinigena, diz que o país é um estado frágil e sem instituições fortes, com capacidades de prevenção dos fenómenos globais provocados pelas alterações climáticas. Miguel de Barros falava no âmbito da celebração dos 33 anos da organização, que trabalha na promoção de um desenvolvimento sustentável e participativo com base na conservação dos recursos naturais. Criada a 5 de junho de 1991, a ONG Tinigena, uma das primeiras na Guiné-Bissau, celebrou 33 anos de existência com foco na luta pela proteção da biodiversidade e promoção da consciência ambiental. Para o diretor-executivo da organização, as constantes instabilidades políticas e governativas no país têm favorecido assinaturas de acordos que não levam em conta a proteção ambiental. A exploração da reia pesada em Varela e a exploração da reia pesada clandestina na zona de Inchele, que, de uma forma muito prática, envolve os atores políticos, envolve os decisores, põe em causa o direito das comunidades. Quando as instabilidades políticas afetam os Estados institucionalmente frágeis, isso não mexe só com a economia, mexe sobretudo com aquilo que é a perenidade dos recursos. Para o responsável, a situação continua ainda mais agravada pela fragilidade das instituições do Estado, sobretudo em relação às alterações climáticas. A Guiné-Bissau é um Estado institucionalmente frágil. A Guiné-Bissau não tem instituições fortes que permitam, de algum modo, ter capacidade de prevenção, de mitigação e de gestão dos fenómenos globais. E, ao mesmo tempo, a Guiné-Bissau não dispõe de recursos financeiros que esse tipo de ações engajam. Como solução, o ambientalista aponta à capacidade do governo procurar a legitimidade e coerência da sua intervenção. Essa coerência passa por melhoria da transparência na governança dos recursos naturais. Essa questão da melhoria da transparência implica necessariamente a adoção de tecnologias favoráveis, contratos que são públicos, adesão do país, iniciativas de exploração dos recursos naturais em termos internacionais e, ao mesmo tempo, a partilha dos bens para aqueles que, de facto, conservam esse patrimônio. A ONG de Niguena perspetiva continuar a investir na questão da mudança de comportamento em relação à valorização dos patrimônios naturais e no processo da conservação dos recursos marinho e costeiro. Luís Boa Morte estreou-se ao comando da seleção de futebol da Guiné-Bissau com um empate a zero diante da equipa da Etiópia. Um jogo a contar para a terceira jornada do Grupo A de qualificação para a Copa do Mundo, a Taça do Mundo, de 2026. O selecionador reconhece que não conseguiu aplicar a sua filosofia de jogo, mas promete mais trabalho. Na estreia de Luís Boa Morte, como técnico da Guiné-Bissau, os jurtus enfrentaram dificuldades para impor o seu jogo e converter oportunidades. A Etiópia começou pressionando e ditou o ritmo inicial. No segundo tempo, a Guiné-Bissau foi mais agressiva, mas sem sucesso nas finalizações. Foi mais a falta de discernimento na altura certa para jogar, fazer jogar sem precipitação. Sem precipitação, claro que precipitamos a querer fazer as coisas rápidas e bem, e quando assim acontece, a rapidez nunca vai ser amigo da perfeição. E então foi o que aconteceu hoje. Nós perdemos muitas bolas, sem dúvida que situações que podíamos ter tirado maior partido ou mais proveito, perdemos bolas que normalmente até eu também fiquei surpreendido. Nessa partida, Boa Morte apresentou apenas duas novidades, Manuel Baldeb e Elvis Baldeb no onze inicial. Claro que nós queríamos implementar o nosso jogo, temos vindo a trabalhar na última semana e o jogo, na primeira parte, acabou por ser um bocadinho dividido, não conseguimos fazer aquilo que nós queríamos, mas nunca deixamos de acreditar naquilo que tivemos a trabalhar durante a semana e tentamos a fazer. Claro que a gente queria ganhar o jogo hoje, que é mais importante, mas a gente vai trabalhar para o próximo jogo que vai. Inconformado, Boa Morte agora se concentra no próximo jogo contra o Egipto no próximo dia 10, no Estado Nacional, 24 de setembro. E nós, o Papa Fain vai acompanhar-nos na sua última morada. Então, não aproveita mais um dia a fazer vídeo para não manter, não mantenha-se de choro para a família que está de luto, para ser amigos, pacientes e queridos. E um jovem, mais um jovem quadro que vai, e que tem muita coisa para dar para esse país, que infelizmente, acaba para eliminado. Havia, gente, gente acha que uma... só hora que vai eliminar, que pode sentir, que pode sentir bem. Não oração-nos tudo, não pedi palma de essa jovem, para Deus descansar-se em paz, para ser família, para Deus consolar-lhes. Porque é muito, mas é muito realmente, muito triste, que acaba quando se conhece a paz seguinte. Então, é muito a pena. Eu quero ver algum comentário, algum vídeo, se foto, você fica com muita dor no coração. Bom, vou acabar de ouvir o negócio. Miguel de Barros, a nossa, nunca não vai comentar a parte desportiva, de desporto, nunca muito conheci algum coisa. Bom, não não vai papel de meio ambiente, claro, que vou ouvir sociólogo Miguel de Barros, ele que é o diretor da ONG de Nigena, e que explica isso de forma muito clara e chama nome. E conta claramente como o estado de Guiné-Bissau está preparado, que está preparado para enfrentar alterações climáticas, que se não é que você vê esse in realidade, um fenômeno, e que é novo, mas que é hoje, a gente mais está preocupado com ele, nas últimas dez anos, por exemplo, do tempo anterior. E mudanças climáticas têm-se efeitos devastadores para a economia de qualquer país, para a qualidade de vida, ok, e para o próprio clima. Então, é assim, muito e muito importante. Para a saúde de Guiné-Bissau, na final do dia. E países ricos, a manga de tempo que estão a investir, manga de dinheiro para poder evitar ou para poder minimizar consequências de alterações climáticas. Ou ainda também, estão a investir manga de dinheiro para poder se encontrar até diminuir riscos que também provocar alterações climáticas. Tanto é que o Boi ainda investigou-se na energia renováveis, na manga de outras coisas que estão a produzir aqueles efeitos negativos que podem provocar alterações climáticas. Infelizmente, países pobres, incluindo Guiné-Bissau, que estão preparados para via, basicamente, a catena de dinheiro, para fazer grandes investimentos. Mas, para além do dinheiro que é a catena, nunca muito, por exemplo, na Guiné-Bissau, nunca tem especialistas, por exemplo, não tem nem mais que a catiu, pensa, né? Por e com si, como é que as coisas estão a funcionar direito? E muita pena, e muita pena, porque países pobres, eles que mais têm estado na sofrer com as alterações climáticas. Uma coisa que me falava, você quer ter condições financeiras para investir e também ter falta de recursos humanos. E as seguintes, esse governo, eles e que a exceção de países pobres, eles não, a primeira coisa, não estão nem aí, né? Para alterações climáticas, aquilo é para eles, e que nem isso é problema. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, para via, é que eles próprios, é que muito entendem o que é aquilo. É que muito entendem. Então, e agora que cedo, sim, mesmo que alguém tenha vontade de fazer alguma coisa, mas, se quer saber como é que coisas estão a funcionar, se quer saber que é que é que é difícil, irmãos, é muito difícil. Mas, primeiro, também, vamos para reconhecer como é possível que coisas tudo, possível como é que diz facilidade, em primeiro lugar, mas tem que ter vontade. Se tem vontade política, e a nós não se ver como é, se realmente é que tem nenhum tipo de vontade política, e, como falamos, não estão nem aí. Então, não vai continuar a sofrer, para via deias, alterações climáticas, infelizmente, mas essa aqui realidade não é crua. Para via deias que mandam não falar de comar, e preciso para criar estabilidade político-governativa na Guiné-Bissau, para não ter um governo estável, pelo menos durante quatro anos, não ter uma presidência que não viola leis do país. Só a partir daquele momento, quando eu pude criar bases, para depois não pude conhecer também, que é que está falado, desenvolvimento, né? Pronto, desenvolvimento, é uma palavra, talvez, mágica para a Guiné-Bissau, mas, eu não sei de situação, que não sei, que não está nela atualmente, para não ir para uma situação melhor, porque, como é que é possível, e possível, para que tem, em primeiro lugar, vontade política, para criar estabilidade governativa, e permitir regresso, de manga de guinenses, que está fora, e vai juntar aquilo cabeça, que está dentro de Guiné, para dar-se a contribuição, para uma Guiné-Bissau melhor, né? Mas, infelizmente, e tem grupos seguintes, que acham, como aquilo é que é policial, Guiné-Bissau, que merece, ser um país normal, né? Não é que instituições não trabalham, e simplesmente, está a salta, cofres de estado, e a salta instituições de estado. Então, irmãos, não chega mais fim deste vídeo, e não me pediu mais um dia, para você subscrever o canal, vou partilhar este vídeo, vou escrever o comentário, o que é que vou pensar, e todo o vídeo, que não publica no canal, vou até partilhar, que não me ajuda o canal, para que você cresça, e não me motivando ainda mais, para não bater bem, ligar a você, para não vir partilhar informações, sobre a Guiné-Bissau. Então, um abraço, de dignidade, para Deus abençoar a você, para Deus abençoar a Guiné-Bissau. Nós estamos juntos. Obrigado.